Ogunhê, Jessi, Jessi, Patacuri, Ogunhê Salve 23 de abril, salve o grande guerreiro Ogun, Ogun meu pai, olhai por nós aqui na terra Ogun meu pai, Ogun meu pai Olhai por nós aqui na terra, Ogun meu pai Dia 23 de abril, os clarins já vão tocar Abram alas no terreiro, a falange vai chegar Vou jamais souber amar, Ogun, Iar, Ogun, Mejê Sete ondas vão firmar do firma gíria, eu quero ver Ogun meu pai, Ogun, Ogun meu pai Olhai por nós aqui na terra, Ogun meu pai Ogun, Ogun meu pai Olhai por nós aqui na terra, Ogun meu pai Lá no céu brilhando a lua, avistei meu padroeiro Tento a imagem de São Jorge, exemplar, Ogun guerreiro As batalhas dessa vida, com meu pai rei de vencer Fortemente chega armado, pronto pra me defender Ogun meu pai Ogun, Ogun meu pai Olhai por nós aqui na terra, Ogun meu pai Olhai por nós, meu pai Ogun, Ogun meu pai Olhai por nós aqui na terra, Ogun meu pai Foi quando os clarins tocavam, Lá, Lai, 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 Seu batalhão formava Quando os clarins tocavam, Lá, Lai, 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 Seu batalhão formava Ele é Ogun, Ogun da madrugada Ele vem salvar seus filhos com o toque de alvorada Ele é Ogun, da madrugada Ele vem salvar seus filhos com o toque de alvorada Lá, Lai, 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 Lai Cavalaria, foi ordenança da Virgem Maria, Ocunhê, Laiá, 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 Laiá. Pedimos licença a Zambi, a Oxum e a Emanjá, para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá. Pedimos licença a Zambi, a Oxum e a Emanjá, para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá. E Saravá Okum, Saravá Gongá, Saravá Okum, Saravá Gongá. Saravá são sete ondas, quem derrem é Orixá, Saravá e Zalmás, Saravá Gongá. Saravá e Zalmás, Saravá Gongá. Pedimos licença a Zambi, a Oxum e a Emanjá, para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá. Pedimos licença a Zambi, a Oxum e a Emanjá, para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá. Saravá Okum, Saravá Gongá, Saravá Okum, Saravá Gongá. Saravá são sete ondas, quem derrem é Orixá, Saravá e Zalmás, Saravá Gongá. Saravá e Zalmás, Saravá Gongá. Pisa na linha de um banda que eu quero ver, ou com sete ondas. Pisa na linha de um banda que eu quero ver, ou com o Beramá. Pisa na linha de um banda que eu quero ver, ou com o Iara, ou com o Megê. Seu Matinata, ou com o Dilê, olha pro Taruê. Pisa na linha de um banda que eu quero ver, ou com o Dimalê. Pisa na linha de um banda que eu quero ver, ou com o Iara, ou com o Megê. Seu Matinata, ou com o Dilê. Olha, pisa no reino que eu quero ver, ou com o Iara, ou com o Iara, ou com o Iara. Pisa na linha de um banda que eu quero ver, ou com o Iara, ou com o Iara, ou com o Iara. Pisa na linha de um banda que eu quero ver, ou com o Iara, ou com o Iara, ou com o Iara. Pisa na Umbanda, cangira, pisa na Umbanda Pisa na Umbanda, cangira, jumbana, ele é mojongo Vinha caminhando pela estrada, numa noite em Luarada Ao longe ouvi o som de um clarim Ogum com sua espada embainhada, sua capa encarnada Trazia uma mensagem para mim Levai a bandeira da caridade, do amor e da verdade Por esse mundo sem fim Que eu estarei sempre ao seu lado Pronto pra lhe ajudar quando precisares de mim Ogunhê, Ogunhê, meu pai Ogum está sempre a me proteger Ogunhê, com ele ao meu lado mal jamais vai me vencer Eu vinha, vinha caminhando pela estrada, numa noite em Luarada Ao longe ouvi o som de um clarim Ogunhê, com sua espada embainhada, sua capa encarnada Trazia uma mensagem para mim Levai a bandeira da caridade, do amor e da verdade Por esse mundo sem fim E eu estarei sempre ao seu lado Pronto pra lhe ajudar quando precisares de mim Ogunhê, Ogunhê, meu pai Ogum está sempre a me proteger Ogunhê, Ogunhê, com ele ao meu lado mal jamais vai me vencer Ogunhê, Ogunhê, meu pai Ogum está sempre a me proteger Ogunhê, com ele ao meu lado mal jamais vai me vencer A lua que clareia a terra Clareia a bata, cachoeira, rio e mar A lua que clareia a nossa Umbanda Clareia esse guerreiro quando vem do Maitá Salve seu Berabá Clareia, clareia a lua Clareia, clareia a lua Clareia, pai Ogunhê, seu Berabá Clareia, clareia a lua Clareia, clareia a lua Clareia, pai Ogunhê, seu Berabá Clareia, pai Ogunhê, a nossa terra Que vossa luz ilumina os corações E os seus filhos encontram o amor e o perdão Essa é a lei que o pai deixou pra criação E sua espada corte o mal e a paz reinar Nas estradas da vida onde seus filhos vão passar Sobe seu Berabá Clareia, clareia a lua Clareia, clareia a lua Clareia, pai Ogunhê, seu Berabá Clareia, clareia a lua Clareia, clareia a lua Clareia, pai Ogunhê, seu Berabá Mandei fazer um capacete de penas Para usar antes da alvorada Mandei fazer um capacete de penas Para usar antes da alvorada Vermelho, branco, verde e azul Esse capacete tem as cores de Ogun Vermelho, branco, verde e azul Esse capacete tem as cores de Ogun Diogunaruê, Dioguma de nada Oh, Diogunaruê, Dioguma de nada Quando eu uso o capacete eu ouço o toque de alvorada Quando eu uso o capacete eu ouço o toque da alvorada Mandei fazer um capacete de penas Para usar antes da alvorada Mandei fazer um capacete de penas Para usar antes da alvorada Vermelho, branco, verde e azul Esse capacete tem as cores de Ogun O Deogunaruê, Diogunaruê, Diogunaruê O Deogunaruê O Deogunaruê, Diogunaruê Quando eu uso o capacete eu ouço o toque de alvorada Estava na beira da praia, quando eu vi sete ondas passar Estava na beira da praia, quando eu vi sete ondas passar Abre a porta, gente, que aí vem Ogum Com seu cavalo marinho ele vem saravar Abre as portas, gente, que aí vem Ogum Com seu cavalo marinho ele vem saravar Estava na beira da praia, quando eu vi sete ondas passar Estava na beira da praia, quando eu vi sete ondas passar Abre a porta, gente, que aí vem Ogum Com seu cavalo marinho ele vem saravar Abre as portas, gente, que aí vem Ogum Com seu cavalo marinho ele vem saravar Ogum e Jesse, Jesse, Patacuri Ogum Beramá, Beramá, Beramá desencanta a maré Beramá, Beramá, Beramá desencanta a maré Ele vem de Aruamá, Beramá, Beramá desencanta a maré Ele vem de Aruamá, Beramá, Beramá desencanta a maré Ele vem de Aruamá, ele vem trabalhar Ele é seu Ogum, Beramá, ele vem, ele vem, ele vem saravar Beramá, 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 Beramá desencanta a maré Beramá, Beramá, Beramá desencanta a maré Ele vem de Aruamá, ele vem trabalhar Ele é seu Ogum, Beramá, ele vem, ele vem, ele vem saravar Ele é seu Ogum, Beramá, seu Ogum e Ara As suas águas correm, correm por rios, correm para as ondas do mar Seu Ogum e Ara As suas águas correm, correm por rios, correm para as ondas do mar Seu Ogum e Ara Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem de Aruamá, salva filho de Umbanda Seu Ogum e Ara Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem de Aruamá, salva filho de Umbanda Seu Ogum e Ara As suas águas correm, correm por rios, correm para as ondas do mar Seu Ogum e Ara As suas águas correm, correm por rios, correm para as ondas do mar Seu Ogum e Ara Ele vem, ele vem Ele vem de Aruamá, salva filho de Umbanda Seu Ogum e Ara Ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Ele vem de Aruamá, salva filho de Umbanda Ele vem de Aruamá Ele vem de Aruamá